Aniversário de 62 anos de Itainópolis, venha festejar com a gente! Dia 31 de maio, terça-feira, atividades esportivas! Às 8 horas, corrida de bicicleta, de tamboril à cidade! Às 9 horas da manhã, corrida de carrinho de mão e de saco, dos correios ao mercado público! Às 10 horas, corrida de pedestre, revezamento 4x4 no campo municipal de futebol! Às 10h30, corridas de jegue no campo municipal de futebol! À noite, a partir das 20h30, momento cultural com apresentações artísticas e folclóricas das escolas do município na Praça Engenheiro Domingo Sávio! Às 22h, shows com Luizão do Amor, Toninho dos Teclados, Benício Fimitel e Zé Rodrigues na Praça Engenheiro Domingo Sávio! Aniversário de 62 anos de Itainópolis! Viver aqui é tudo de bom! Realização, Prefeitura de Itainópolis! Administração, trabalho e progresso com liberdade!